Filho Nas madrugadas me busca, sem portar com sono Filho, suas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que estás passando Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Quero convidar o meu amigo cantor Dinamite Barros Pra cantar comigo essa canção Canta Dinamite, vamos adorar Jesus Deixa comigo meu amigo Joel Ribeiro, vamos adorar Nas horas de angústia meu filho, eu estava ao seu lado Te encarreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis eu fui seu abrigo Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se quando do mundo com amor te tirei Antes de você me amar eu primeiro te amei Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci Entre os muitos que chamei a você escolhi Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória E hoje uma grande vitória eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer